Olá buscadores, hoje nós vamos falar sobre as cores da aura e seu significado. A faixa do espectro da aura comporta uma série de 18 cores compreendidas entre o preto e o branco. Cada uma dessas 18 cores é o reflexo de um estado geral predominante, negativo ou positivo, ligado a nossa saúde, a nossa personalidade e a nossa evolução interior. Agora vou definir o significado das cores uma por uma e você poderá tirar suas próprias conclusões. Preto, cor muito negativa, pessoa que odeia a humanidade e age voluntariamente a serviço do mal. Cor cinza, muito negativa, pessoa muito antipática, profundamente má e imoral. Cor violeta escuro, muito negativa, pessoa dada a magia negra e as práticas ocultas mais negativas. Cor marrom, muito negativa, pessoa supersticiosa, pouco evoluída e primitiva em seu comportamento geral. Cor vermelha escuro, muito negativa, pessoa instável e agressiva, dominada pelos prazeres dos sentidos. Cor azul escuro, negativa, pessoa hipócrita e pérfida, geralmente sem o menor senso de honra. Cor verde escuro, negativa, pessoa maldosa e antissocial. Esta cor pode também denotar uma doença ou um estado precário de saúde. Cor ocre, negativa, pessoa materialista, desdenhosa e egoísta, preocupada exclusivamente com seus interesses. Esta cor pode denotar também doença ou saúde precária. Cor amarelo escuro, negativa. Pessoa ciumenta e invejosa, constantemente motivada pelo desejo de posse. Esta cor também pode denotar uma doença ou saúde precária. Cor rosa escuro, negativa. Pessoa oportunista e muito atraída pelo poder temporal. Cor laranja, positiva. Pessoa entusiasta e animada por uma grande alegria de viver. Cor vermelho claro, positiva. Pessoa dinâmica, intuitiva e bondosa. Cor rosa claro, positiva. Pessoa afetuosa e muito gentil. Amante da arte. Cor amarelo claro, positiva. Pessoa sociável e generosa. Interessada pela espiritualidade. Cor verde claro, muito positiva. Pessoa que tem grande respeito pela natureza. Cor azul claro, muito positiva. Pessoa interiormente evoluída e que tem grande sensibilidade psíquica. Cor violeta claro, positiva. Pessoa muito evoluída e profundamente voltada para um caminho religioso ou místico. Cor branco, muito positiva. Pessoa que atingiu o estado de perfeição ou que se encontra muito próximo desse estado e motivada por um grande amor à humanidade. Na realidade, somente os mestres têm a aura desta cor. É muito importante fazermos distinção entre as cores que podemos perceber na aura e as que vemos no plano material. Porque elas não correspondem aos mesmos fenômenos vibratórios e absolutamente não têm a mesma significação. Assim, o preto, o cinza, o violeta escuro, o marrom, o vermelho escuro, o azul escuro, o verde escuro, o ócreo, o amarelo escuro e o rosa escuro, tais como se apresentam no nosso ambiente terreno, não têm em si mesmo nenhum caráter negativo. Além disso, uma pessoa não é malévola ou pouco evoluída porque gosta dessas cores. Da mesma forma, o alaranjado, o vermelho claro, o rosa claro, o amarelo claro, o verde claro, o azul claro e o veleta claro e o branco, não têm natureza fundamentalmente positiva. E não é porque o indivíduo gosta dessas cores que devemos considerá-lo benévo ou adiantado na cena evolutiva. As cores da aura humana têm um significado vibratório e energético. não têm o mesmo significado das cores que nós vemos no dia a dia no nosso mundo material. E você, meu amigo, o que achou de tudo isso? Pode deixar seus comentários. Aqui eles são sempre bem-vindos. E aí E aí E aí